Décimo sétimo campo agroacelerador Coperja. Sonhar individualmente, realizar coletivamente. Atenção, o conteúdo desse vídeo é dirigido para agricultores e profissionais do setor agrícola. Olá amigo do campo, meu nome é César Augusto Corrêa, sou representante técnico de vendas da Singenta e trabalho para as culturas do HF. Hoje especificamente vamos falar da cultura da banana. A cultura da banana no Brasil é a segunda fruta mais consumida, sendo que em média cada brasileiro consome 25 quilos de fruta por ano. Para isso acontecer, nós temos que levar em consideração dois fatores. O primeiro fator é o manejo, a qual o produtor está inserido no campo e fazendo o seu papel. O segundo fator é justamente o controle de doença, onde o produtor faz esse manejo adequado e o técnico específico, juntamente com o produtor, vai identificar o estágio de pressão do bananal para que juntos possam tomar a decisão do melhor produto para o controle de doença. Uma é relacionada ao monitoramento, nós temos duas formas de fazer o monitoramento, através do monitoramento GANRI e STOVER. O segundo fator é justamente o controle químico de doenças. A Singenta hoje, no mercado nacional, ela possui o portfólio mais completo e mais robusto para o controle dessas doenças de cigatoca amarela, cigatoca negra e cordana. Hoje nós possuímos dois grupos no nosso portfólio e desses dois grupos, que é a estrobirulina e o triazol, nós temos das estrobirulinas o priorinho, dos triazóis o score e o tilt, já consagrado no mercado e agora o mais novo, recém, então é o priori top, que é justamente a soma de duas moléculas, dois ativos, que é o difenoconazol do score, mais o propiconazol do tilt, fazendo uma molécula única para o controle efetivo dessas doenças. Então nós temos hoje esse controle justamente para fazer junto com o produtor, na tomada de decisão dele, a partir do momento que a gente encerra o manejo, a gente toma a decisão do produto mais eficaz para aquele estágio de pressão de doença que o bananal se encontra. Então nós precisamos fazer com o produtor a tomada de decisão e justamente essa leitura para colocar o produto efetivo, trazendo mais segurança para o produtor, automaticamente dando uma boa performance do produto para ele, fazendo com que o bananal responda em sanidade, em folha verde, justamente no controle dessas doenças e incrementando produtividade e qualidade de fruta, que é o que realmente o consumidor, a dona de casa precisa. Então esse método de controle é fundamental para que a gente possa zerar essa pressão de doença e que o bananal possa emitir as folhas que ela precisa justamente para fazer o metabolismo dela, fazer a fotossíntese, produzir o cacho, que é o que realmente o produtor precisa para a sua comercialização e a sua sobrevivência no campo. E aqui nesse campo, então, conduzido pelos técnicos da Copérgia, parceira da Singenta, nós tivemos, então, toda essa parte de manejo que foi falado até agora, justamente andando junto com a parte de controle químico, onde vocês podem verificar a sanidade das folhas, a qualidade justamente do bananal e a condução do bananal de forma muito profissional, muito efetiva e com certeza aqui nós teremos grandes frutos de boa qualidade e essa parceria cada vez mais se fortalece entre Cooperativa Copérgia e Singenta. Assim, nós agradecemos o convite da Copérgia para estarmos presentes mais uma vez no CDC da Copérgia, trazendo essas novidades e falando para vocês um pouco desse manejo, da importância do controle para a cultura da banana como um todo. Muito obrigado a todos. Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte sempre um agrônomo. Venda sob receituário.